Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Goiás do Mar. Exatamente, Manuela. Em 2011, o então ministro do Trabalho, Carlos Lute, ele precisou fazer uma viagem nessa aeronave. Lembrando que essa aeronave não era da PEC Aviações, né? Ela foi adquirida pela PEC Aviações no ano passado, em 2020. Mas ele usou essa aeronave. E, na realidade, a equipe do ministro se assustou quando viu ali um rastro de fumaça e precisou abortar a viagem e retornar para Imperatriz do Maranhão. E aí, o que acontece? Depois, lógico, ela foi lá realizada, passou por uma manutenção, e aí ela pôde voltar a fazer viagens, né? Agora, eu queria que você assistisse uma reportagem da Record TV, porque nós conseguimos com exclusividade acesso ao relatório que fala aí sobre a queda desse avião. E esse documento mostra que os passageiros morreram devido ao impacto da queda do avião nas rochas. Acompanha a reportagem. Um aeródromo modesto e uma tragédia anunciada. A gente pode dizer hoje, então, depois dessa tragédia, que nós estamos correndo risco naquela região, naquele aeródromo, de termos uma nova tragédia? Eu não tenho dúvida. Redes de alta tensão construídas em locais considerados de risco para aviação. Obstáculos próximo à pista, obstáculos comprometendo a zona de proteção. Eu levaria em consideração essas hipóteses antes de considerar outras que ainda virão. Os últimos vídeos postados na rede social mostram a cantora minutos antes de embarcar na aeronave. Você está mudando a mesa e carregando a mala. Já no ar, um vídeo mostra a Marília Mendonça dentro do avião comendo. A morte da cantora Marília Mendonça, do tio dela, do produtor, do piloto e do copiloto dentro de um avião de pequeno porte no interior de Minas Gerais, deixa uma série de perguntas. Mas a principal delas é saber o que aconteceu para o piloto não conseguir chegar à pista do aeródromo de Ubaporanga e cair em uma cachoeira a poucos quilômetros do destino. O senhor acha que ele tentou fazer um pouso forçado ou ele pode ter sido traído pelo mau tempo, já que o avião não caiu de bico, por exemplo, ele caiu pranchado, né? Considerando uma hipótese que a aeronave colidiu o fio de alta tensão, nós precisamos saber quais superfícies de comando que a aeronave foi afetada e se o piloto tinha controle. Do jeito que a aeronave caiu, a gente percebe que a aeronave não caiu de nariz, ela caiu de uma forma pranchada, vamos dizer assim. Dá-se a impressão que o piloto tentou fazer um pouso de emergência, um pouso forçado. Dá-se a impressão que a aeronave estava relativamente controlada, a aeronave não caiu. Um empresário que mora no sítio onde a aeronave caiu viu o exato momento que o avião estava prestes a se chocar com o chão. Eu consegui ver o avião caindo dentro da cachoeira, já foi assim a queda final. E eu consegui chegar ao local de maneira rápida, eu estava mais ou menos a 150 metros, então eu fui a primeira pessoa a chegar ao local. E havia um vazamento muito grande de combustível no momento. E o que eu conseguia verificar é que os dois pilotos estavam inertes, imóveis dentro da aeronave. Mas eu não imaginava de quem era essa aeronave e tudo, porque existe um fluxo de tráfego aéreo relativamente grande aqui no aeródromo da cidade de Caratinga. Autoridades que participaram do resgate pouco tempo depois do avião ter caído, chegaram a relatar ter sentido um forte cheiro de combustível no local. Especialistas dizem que isso praticamente zera a possibilidade do avião ter caído por falta de combustível. Dizem ainda que o simples fato da aeronave ter caído em uma cachoeira ajudou para que ela não pegasse fogo e nem explodisse. Minutos depois da queda, o empresário ligou para o corpo de bombeiros. Nós conseguimos ver os pilotos, o piloto e o copiloto, e as pessoas que também estavam diante dessas janelas. Mas não tínhamos como identificar quem eram essas pessoas. Eu, por exemplo, não tinha o conhecimento que era uma aeronave que transportava a cantora Marília Mendonça. Isso eu não tinha esse conhecimento. Imaginávamos que era algum avião local aqui que está sempre fazendo procedimentos de pouso e decolagem em nosso aeródromo. Para o especialista, falar em um possível erro do piloto por não conhecer a região que voava, ainda é cedo. Nós precisamos saber quais foram as condições em que o piloto realizou essa aproximação. Percebe-se que é uma aproximação. Quais foram as condições? O fato do piloto não ser familiarizado, precisamos considerar. Esses obstáculos, é uma, como eu disse, é um aeródromo crítico. Então o piloto tem que levar em consideração vários fatores. Se ele levou em consideração todos esses fatores, nós não podemos falar que foi erro do piloto. Mas um fator que deixa de ser considerado na aproximação é complicado e a consequência, às vezes, fica muito difícil de ser revertida. Partindo para um pouso, forçado, acidente. Hoje, a filha do piloto, Geraldo Medeiros Júnior, usou a rede social para homenagear o pai. Foi o maior exemplo da minha vida. Ele, nas minhas vivências, me mostrava sobre o amor e foi assim que eu fui aprendendo, apenas convivendo com ele. Às vezes, eu perguntava para ele, pai, o que você acha da vida? E ele falava assim, uma dádiva. Outro dia, eu, pai, o que você acha da vida? Ele, muito boa. Ele sempre me ensinou a ser grata, a gostar da vida, a amar a vida. O aeroporto de Baporanga é pequeno. Tem pistas simples de pouco mais de mil metros. É usado apenas por aeronaves de pequeno porte e já havia sido notificado pela ANAC por conta das torres de transmissão de energia construídas nas proximidades. A gente que voa tem um fio de alta tensão que passa bem, não é bem perto do aeroporto, é bem longe, mas é no lugar que as aeronaves fazem aproximação. O pessoal está falando aqui, até o colega meu do CEMI confirmou que ela bateu no fio de alta tensão. Olha que doideira! O que nós precisamos perguntar é o seguinte, essa torre de alta tensão, esse fio, ele foi construído, essa rede foi construída, obedecendo a zona de proteção? Todo aeródromo tem uma zona de proteção e dentro dessa zona não pode ter obstáculos ou alguns obstáculos tendo uma limitação de altura, altitude. Se esses obstáculos foram construídos desobedecendo a zona de proteção, esse aeroporto deveria ter sido interditado. A Companhia Energética de Minas Gerais disse que a linha de distribuição atingida pela aeronave que caiu em piedade de Caratinga está fora da zona de proteção do aeródromo de Ubapuranga, nos termos da portaria do Departamento de Controle do Espaço Aéreo. A zona de proteção é a área de entorno sujeita a restrições para que aeródromos possam operar com segurança. Possíveis irregularidades também já haviam sido denunciadas ao Ministério Público Federal. O documento é de maio desse ano. Nele, os tripulantes chegaram a relatar diversos problemas em algumas aeronaves e, principalmente, nas decisões administrativas da PEC Táxi Aéreo Limitada. A denúncia afirmava que era recorrente a empresa expor os pilotos em jornadas de voos estourados, ou seja, além dos horários permitidos pela ANAC. Até a limpeza da aeronave estaria fora das normas. O nível da irregularidade lá é uma coisa surreal. Tem amigo que voa lá com o pessoal, estava constantemente com eles lá e falou meu, os aviões até bonitinhos por fora, pintura interior bom, mas parte técnica, um lixo. Um lixo. É bucha, viu? E tem um repórter severo aí, né, de embaçamento do parabrisa, gerando prejuízo forte aí na aproximação final, né? Uma das hipóteses levantadas por Daniel Calazans e que faz parte das investigações é a de que o piloto estivesse cansado por conta do tempo excessivo de trabalho. O desgaste físico pode ter influenciado no reflexo dele. Eu considero isso um ponto importante porque se o piloto estava sujeito a essas degradações que estão sendo faladas, pode ser que no momento do pouso o piloto estava sob essas influências sobre a influência da fadiga e a consciência situacional do piloto podia estar afetada para fazer um pouso seguro. Durante o dia de hoje, funcionários da CENIPA estiveram no avião, retiraram pertences da aeronave e começaram a colher informações para dar prosseguimento às investigações. No acesso à aeronave, nós inicialmente tiramos todos os pertences de dentro da aeronave e depois um técnico entrou para tentar buscarmos as partes de navegação. Entretanto, nós não conseguimos retirar, mas conseguimos localizar um spot de geolocalização que está conosco. Nós ainda não fizemos nenhuma análise. Como eu disse para vocês desde manhã cedo, o nosso serviço aqui agora é procurar evidências. Com relação à rede elétrica, nós identificamos a evidência do rompimento do cabo. Um cabo. De um cabo. Nós identificamos isso através do voo de helicóptero, que sobrevoamos sobre a rede elétrica e aí identificamos que entre duas torres, um cabo foi rompido. Se isso é um fator contribuinte, como eu disse para os senhores, é a evidência levantada agora. Se isso é um fator contribuinte, vai ser a frente estudada e analisada. O Cidade Alerta teve acesso exclusivo ao relatório que faz parte da investigação sobre a queda do avião com a cantora Marília Mendonça. O documento aponta que todos os passageiros morreram no impacto da aeronave com as rochas da cachoeira. A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, deixa um filho de apenas dois anos. O tio dela, Abciele Silveira Dias Filho, que era assessor da cantora, deixa esposa e uma filha nascida em maio desse ano. O piloto do avião, Geraldo Martins de Medeiros Júnior, natural de Floriano, sul do Piauí, morava em Brasília e deixa a esposa e dois filhos. E o copiloto da aeronave, Tarciso Pessoa Viana, de 37 anos, morador de Samambaia, no Distrito Federal, deixa dois filhos, além da esposa grávida. A gente não se emocionar, não ficar triste diante de uma tragédia que acaba envolvendo não só a Marília Mendonça, que tinha essa fama nacional, que causou essa promoção, mas com as outras famílias também. Eram famílias envolvidas aí. A dona Ruth, ela perdeu uma filha, perdeu o irmão também, perdeu a gente próxima querida, né? O Henrique Bahia, Henrique Ribeiro, era muito próxima à família também, sem contar com as famílias dos pilotos também, gente que deixou filhos, a gente viu homenagem aí de uma das filhas do piloto. É muito triste, né, a gente saber que foram vidas interrompidas de forma trágica. Marília Mendonça, ela já tinha confidenciado alguns amigos que ela não gostava muito de voar nesse tipo de aeronave, né? Que é um turbo hélice, é de 1984, 37 anos. Isso quer dizer que é uma aeronave antiga? Não, não quer dizer que é uma aeronave antiga. Na realidade, tem muitas aeronaves que são, tem até mais anos aí de funcionamento, de uso, que estão operando pelo Brasil e isso não significa que ela seja antiga e por isso teria causado algum problema. Na realidade, só tem que ter todas as manutenções em dia, tudo certo, né? E a ANAP disse que ela tinha, sim, esse registro de que ela poderia fazer fretamento, que é o que ela estava fazendo com a Marília Mendonça. Marília Mendonça tinha um outro avião, uma outra aeronave, já vendeu no ano passado. A informação que a gente tem é que ela teria vendido aí pra arcar até com os custos da produção, pra não deixar lá os funcionários dela, a equipe dela, sem dinheiro, né? Já porque não estavam acontecendo shows por causa da pandemia. Então é uma forma dela conseguir pagar também a essas pessoas que trabalhavam com ela, que eram pessoas que eram consideradas como se fossem da família, né? Uma família que ela acabou abraçando, Manoela. Eu tive contato com um dos músicos, né? Com a família de um dos músicos da Marília Mendonça, foram músicos que trabalharam com o Cristiano Araújo, né? Que faleceu em 2015 também de uma forma trágica e ela acabou abraçando essa equipe que tem muitas pessoas. Então foram pessoas que vivenciaram a tragédia em 2015 e que infelizmente agora vivenciam outra tragédia também. Mas eles falaram que a Marília Mendonça era aquela coisa muito de família, né? Era muito brudada na equipe. Por isso que eles ficaram muito sensibilizados com tudo que aconteceu. Não é pra menos também, né, Manoela? Uma situação como essa, trágica, claro que a gente vai ficar acompanhando aí todas essas investigações por parte da polícia e do CENIPA também, Manoela. É.